Tem mais uma edição do ND Agro, Saúde e Cooperação. Veja os destaques. No próximo domingo, o Agro, Saúde e Cooperação percorre o caminho das uvas. Uma atividade que foi aprimorada e está gerando renda para pequenos e grandes produtores. Das uvas de altitude, de colheita tardia, as uvas de mesa, vamos contar histórias de empreendedores e falar sobre a cadeia produtiva que cresce, impulsiona novas oportunidades no campo e leva produtos de qualidade para a mesa do consumidor. Agro, Saúde e Cooperação.